Você lembra quanto você tirou na primeira fase? Eu não lembro quanto exatamente, mas eu lembro mais ou menos e eu fiquei realmente impressionado. Foram 75 de 80 questões, 9 e 38. 75 pontos de 80, cara. Você chegou a ver se alguém tirou mais que você em alguma especialidade? Olhei alguns assim, aí não tinha achado não, mas não olhei tão. Depois eu vou até pedir para o pessoal olhar, mas eu tenho quase certeza, quase certeza que deve ter sido o maior resultado geral aí no Iansp, em todas as especialidades na primeira fase. Não tenho certeza, tá galera? Mas 75 de 80, mais de 90% de aproveitamento na primeira fase. Fiz cursinho, um desses cursinhos conhecidos em 2018, 2019, né? Preparando para fazer prova no final de 2019. Aí fiz para testar, né? Aí não passei nesse ano. Principalmente, assim, não revisar. Eu acho que é o pior erro, não ficar revisando. E foi uma das coisas que me chamou mais atenção na Agorarista, né? Foi essa revisão continuada e que é algo que tem evidência. E tentar matar todas as apostilas de ler cabo-rabo. Assim, eu tentar absorver todo aquele conteúdo como se você fosse ler, absorver 100% da medicina e algo impossível, né? E eu notei isso, tipo assim, em 2020, eu estava, assim, faltando uns três meses para as provas. E eu vi o quanto que era importante fazer questão. Só que aí eu tentei acabar com aquele déficit de questões nesses últimos meses, né? E aí não é tão bonitinho quanto você fazer programado desde o começo do ano. Depois de algumas provas, assim, que o resultado era quase lá, não ia. A última prova, que foi o Iansp, que era a minha... a segunda instituição que eu mais queria, assim. Passei em segundo lugar. Eu acho que foi uma união, assim, da revisão inteligente, né? Eu gostei muito dessa parte das questões irem direcionadas tanto para o que mais cai, quanto para o que a gente está mais errando. Eu achei isso muito legal, não tinha visto antes. O apoio que a equipe da JJ, da Aristo, né? Dava para os alunos e de colocar para cima também, de identificar inseguranças, assim. Ter certeza que a gente estava, assim, se preparando bem, sabe?